Olá, doutora Sara Miranda, eu queria agradecer imensamente a sua presença aqui. Você que é minha colega, se formou comigo no curso de Direito, e eu tenho a honra de trazer aqui no Família na Real, pra gente conversar sobre um tema que hoje você é uma especialista na área, como defensora pública, minha amiga. Seja muito bem-vinda. Eu que agradeço essa oportunidade da Defensoria Pública, né, poder estar na Família na Real, pra gente trazer a temática da pessoa idosa, porque a pessoa idosa está inserida em todo o seio familiar. Então tem muita coisa interessante pra gente falar hoje. Vamos. Eu queria iniciar, doutora Sara, pra você nos explicar o que são as medidas protetivas para idosos e em quais situações elas costumam ser aplicadas. Aqui no nosso Família na Real, a gente traz a pergunta pro nosso telespectador se situar ali e entender o que nós estamos conversando. Muitas pessoas na sociedade não entendem o que são essas medidas protetivas. Bem, assim, infelizmente é uma temática que envolve a questão da violência contra a pessoa idosa. A gente precisa entender também o que é que significa essa palavra violência, né, então ela pode ser entendida num sentido, assim, bem mais amplo, que é toda e qualquer violação a direitos da pessoa idosa. Então o simples fato de você não respeitar, por exemplo, a prioridade na fila de um supermercado pra pessoa idosa, isso já é uma forma de violência. Você não ceder o local do, o assento do ônibus pra pessoa idosa poder sentar e você tendo, sendo mais jovem, podendo fazê-lo, não tendo nenhum tipo de deficiência, também é uma violência. Mas nós temos as violências no sentido mais restrito, que é mesmo a questão da física, psicológica, emocional. E as medidas protetivas, elas são o que? Essa necessidade de judicialização, né, quando a pessoa idosa se encontra numa situação de violência, muitas vezes no âmbito familiar, e que precisa retirar o agressor, que muitas vezes é um parente, está na família, e é preciso retirar esse agressor pra que faça cessar a violência. Não é retirar a pessoa idosa do local onde ela está. A pessoa idosa, ela precisa permanecer, como ela é a vítima, ela tem que permanecer no local onde ela está. Então é retirado mesmo o agressor. E como a quem buscar, né, essa questão da medida protetiva. Então a legislação, ela prevê uma rede de proteção, né, instituições que trabalham com isso e que podem estar judicializando esse pedido. O primeiro local que a gente pode sugerir, se alguém precisar buscar a questão de uma medida protetiva, é a própria delegacia da pessoa idosa. Porque ela vai fazer o registro da sua ocorrência, e é muito importante a cada violência se ter esse registro, porque muitas vezes a pessoa não vai registrando, e num processo futuro nós não conseguimos demonstrar, por exemplo, que são práticas reiteradas. Então, se toda vez tiver o boletim de ocorrência, você vai podendo enumerar e quantificar esses episódios. E na delegacia, a própria delegada, ela pode estar representando, solicitando essa medida protetiva. Sara, eu achei um ponto muito importante na sua fala, e que eu queria ressaltar aqui para o nosso telespectador, que a gente quer trazer exatamente todos esses graus de violência no programa de hoje. Por quê? Porque essas pequenas transgressões que você se referiu, como, por exemplo, não respeitar o estacionamento de prioridade. E a gente vai naturalizando. Eu vou deixar ali meu carro na farmácia, e eu vou descer rapidinho, e eu vou colocar na vaga do idoso. Eu vou aqui, eu estou aqui na fila, e não vou respeitar. Então, essas pequenas transgressões, que eu nem sei se chama assim, mas acredito que informalmente falando, a gente pode dizer essas desobediências, elas podem acabar depois gerando violências piores no seio da família. E é exatamente isso que a gente vai conversar hoje. Todas essas violências que essas pessoas, que sempre tem uma na família da gente, e nós também vamos chegar a essa idade, nós precisamos conhecer, precisamos entender, e precisamos conscientizar a população, acima de tudo, que nós nos incluímos, claro, para respeitar e fazer valer esses direitos. E aí, eu já queria, em termos práticos, quem pode solicitar essas medidas? E como a família pode ajudar no processo? Porque a gente vai entender que a família é fundamental em todo esse processo do idoso, não é isso? É. Primeiramente, a família precisa dar o suporte necessário para que a pessoa idosa consiga requerer uma medida protetiva. Muitas vezes ele está fragilizado, vulnerabilizado, e ele não consegue nem chegar aos órgãos de proteção para fazer esse requerimento. Até porque, muitas vezes, ele vai fazer esse requerimento de medida protetiva em face de um outro familiar. É muito doloroso você ter que requerer uma medida protetiva, por exemplo, um afastamento de um filho do lar. E é comum, não é, doutora? E é extremamente comum. Mas, muitas vezes, se a pessoa idosa não tem esse amparo, ou então não tem aquela fortaleza de dizer, eu preciso entrar com essa medida, por mim, até por essa outra pessoa, porque se a verdade não se faz nesse âmbito familiar, você colocando para debaixo do tapete, essa realidade vai ficar maior do que se espera, né? Então, às vezes, as pessoas vêm, requerem até, ou a pessoa idosa requer a medida protetiva, mas porque em face de um filho, muitas vezes vem desistir. Doutora Sara, não dê mais entrada. Ou então, doutora Sara, quero desistir do processo. E nós precisamos respeitar a vontade dessa pessoa idosa, mas não demora muito tempo e tem um retorno, né? Dessa pessoa idosa requerendo, novamente, a judicialização. Então, é algo que precisa ser encarado de frente, com muita força, com muito empoderamento da pessoa idosa, consciente dos seus próprios direitos, porque, senão, é uma situação, como diz a canção, nada muda se você não mudar. Então, a mudança, ela começa a partir de um posicionamento meu em relação à violência, não aceitar. E, Sara, e assim, a gente vendo, né, os grupos vulnerabilizados, mulher, vítima de violência, criança e adolescente, idoso, que a gente sabe que, especialmente na pandemia, nós tivemos números altíssimos, nesse contexto de que os próprios familiares praticam essa violência. Então, todos os sinais são importantes, né? Vizinhos, o que o idoso poderia fazer, qual o conselho, orientação, que você, como defensora, conversa com ele, se ele está inserido nesse ambiente de violência, que, muitas vezes, é uma violência psicológica e que ele está ali sofrendo. E, muitas vezes, ele não tem essa coragem de denunciar a esposa, uma cuidadora. E é até bom a gente falar, né, as pessoas que podem cometer essa violência, de um modo geral, sobre isso. A doutora Cecília Minaio, quando ela vai falar sobre a questão da violência, ela diz assim, você precisa observar até a questão da idade, porque a pessoa idosa é a partir dos 60. Mas, geralmente, de 60 a 69 anos, ele ainda tem um posicionamento mais firme. Então, é um pouco, é mais raro a situação de violência daí. Mas, daí, de 70 anos aos 80, eles são mais vítimas. Então, a primeira coisa que eu quero observar é quantos anos essa pessoa idosa tem. Porque, quanto mais idade tiver, mais frágil ele fica. E, aí, tem uma dificuldade maior de poder denunciar ou de dizer, ou então já está entrando uma situação de Alzheimer. Uma situação em que ele mesmo não consegue demonstrar a sua própria vontade nem manifestar que está recebendo aquilo. Mas, os vizinhos são muito importantes. Tanto que, lá na defensoria pública, quando nos chega a situação de violência, vem o relato de um familiar. Às vezes, não vem a própria pessoa idosa, porque ela ainda tem essa dificuldade de fazer a denúncia. Mas, vem um familiar. E a gente, primeiro, vai sondar aquela realidade. Então, encaminhamos um assistente social para ir em loco, para ir na casa, para verificar a situação, fazer a escuta qualificada de todos os componentes da casa e também ouvir os vizinhos. Porque, às vezes, a família encobre, mas os vizinhos ali, eles conseguem ouvir as palavras, um tom de voz que é utilizado com ele bem mais alto do que o normal, acusações, xingamentos. Então, essas pessoas são muito importantes na instrução, nessa coleta de dados, para a gente chegar mesmo a constatar se existe ou não uma situação de violência. Excelente. Eu nem tinha, assim, me atentado para a questão da idade, mas é fundamental. Porque, de fato, o idoso, tanto em relação a algum problema que ele já enfrente de saúde, como Alzheimer, ou a questão da idade, vai ficando cada vez mais difícil a luta como um todo por seus direitos e também a questão do enfrentamento à violência. E aí, Sara, vem aí o importantíssimo papel do poder público, de um modo geral, que é a nossa próxima pergunta aqui. Nós sabemos que o poder público, ele tem um papel fundamental na proteção dos idosos. Quais são as responsabilidades e ações que o Estado deve adotar para garantir a segurança e o bem-estar dessa população? Sabemos aqui que o Estado é amplo aqui. Esse conceito. Primeiramente, a própria criação das políticas públicas, né? Então, assim, é preciso ocorrer investimento. Quando se vai pensar em lei orçamentária, também se tem que pensar em quais são os serviços, em que serviços nós vamos investir. Então, hoje, assim, nós temos uma carência muito grande de investimento nos serviços que são voltados. Um aprimoramento da delegacia especializada, da pessoa idosa. Não necessariamente que tudo tenha que ir para a delegacia especializada, porque muitas vezes a pessoa idosa, ela se encontra num bairro que é bem distante, né? Então, nós também precisamos fazer uma capacitação de servidores públicos que prestam todos uma infinidade de serviços para que possam também atender a pessoa idosa. Porque, às vezes, existe um estigma de dizer assim, não, é porque ela é especializada no atendimento da pessoa idosa. Como se essas pessoas, só elas pudessem atender a pessoa idosa. Não, a pessoa idosa, ela tem que ser recebida em todo o universo, todo o local e todo o espaço onde ela se encontra. Então, todos nós precisamos estar preparados para atender a pessoa idosa, conhecer bem essa temática, né? Então, precisa ocorrer investimento. E hoje, assim, pontualmente, você falando, hoje existe em Teresina, que é uma coisa que mais o nosso núcleo se debruça, em parceria com o Ministério Público, investimento na questão das instituições de longa permanência de pessoas idosas. Então, nós estamos vendo famílias desagregadas, famílias desestruturadas em que a pessoa idosa não está permanecendo no seio familiar e as pessoas estão procurando um local onde possam colocar a pessoa idosa. Então, assim, você investe a vida toda no seio familiar. Quando você envelhece, a família não quer permanecer ou, às vezes, não tem uma condição de permanecer com essa pessoa idosa. E aí, o poder público também precisa se voltar para essa questão de, não é só moradia. Quando você vai falar de pessoa idosa, todo o serviço que envolve a pessoa idosa é serviço de altíssima complexidade, que é moradia, a fisioterapia, a psicologia, a assistência social, a assistência jurídica, a segurança pública. Então, você precisa se voltar a toda essa gama de serviços para poder bem atendê-lo. Excelente. Sara, e a gente falou aqui um pouco sobre o poder público, na questão do investimento e a defensoria hoje, o papel seu, da doutora Sara Mello, querida amiga também, que são as defensoras maravilhosas, superativas e competentes na área que trabalham. E a defensoria, ela faz esse papel de representar o idoso para pedir essa medida protetiva, como funciona o trabalho da defensoria, que é bom a gente esclarecer para esse idoso que não tem para onde ele foi abandonado, por exemplo, numa instituição dessa. E como a gente viu, nem sempre é um abandono, muitas vezes a própria família não tem condição, mas sim, muitas vezes, ele é abandonado. E o que fazer? E aí, muito interessante essa sua pergunta, porque sempre que se pensa em defensoria pública, a gente sempre pensa na hipossuficiência, né? Então, a defensoria pública vai atender as pessoas pobres e as pessoas carentes. Mas em matéria de violência contra a pessoa idosa, então aí o requisito não é a hipossuficiência, é mesmo a vulnerabilidade dessa pessoa idosa. Então, quem estiver numa situação de violência que necessitar de uma medida protetiva, pode estar buscando a defensoria pública munida de quê? De um boletim de ocorrência, então precisa registrar essa ocorrência, essa situação de violência. aí tudo que há áudios, fotografias, registros, documentos, provas testemunhais, tudo isso precisa ser levado à defensoria pública para que a gente possa estar requerendo uma medida protetiva em favor de alguém. Nós não atuamos em tese como substituto processual aí, aí falando que em nome da defensoria pública, geralmente é a vítima que vem requerir. nós tivemos um caso interessante, doutora Rosa, em que a vítima, uma pessoa idosa, acamada, vários anos, cadeirante, não tinha possibilidade nenhuma de locomoção, e o familiar veio para fazer a denúncia dizendo que ela não tinha nem água para beber. e a única pessoa que morava na casa era o esposo dela, então o esposo ficava com os recursos, era também quem a privava de vários direitos e o familiar veio. Nós fomos requerer a medida protetiva, mas quando nós fomos ouvi-la, ela disse não, eu não quero que meu esposo seja tirado de dentro de casa. e aí nós pedimos que o CAPS estivesse lá, então a gente pede socorro às áreas de saúde para compreender também a questão da saúde mental daquela vítima e tudo mais. E foi constatado que ela sofria de síndrome de Estocolmo. Então existe uma relação de simbiose, uma relação entre o agressor e a vítima de tal maneira que a vítima se coloca como se tivesse que ficar naquele ambiente e ela não consegue se libertar. E aí seria um caso de se requerer uma medida protetiva até contra a vontade dela porque a vontade dela estaria comprometida por conta da síndrome de Estocolmo. Mas aí o familiar retrocedeu, disse não, se ela não quer, se ela quer permanecer nessa situação, então veja como é muito complexo, muito delicado e é preciso haver uma libertação da vítima de consciência de dizer assim, eu não quero mais me submeter a essa realidade para que a gente consiga realmente obter um êxito com essa medida protetiva.